A gente teve sorte, quando a banda era original, todo mundo era esse grande grupo de amigos, ou do colégio, ou do edifício Jacumã, como o Sal comentou lá, eu não morava no Jacumã, era o Bob Galo, o Cláudio Quilher, o Guilherme Haligani e o Leandro, os quatro moravam no Jacumã, prédio ali do Baixo Leblon. Mas o resto era colega de colégio, e o Abreu a conhecia ainda mais cedo, lá meu vizinho. Então a banda toda, todos os músicos eram os amigos, mas a vida foi levando cada um para um canto, e um momento determinado, ficamos só no... O Leal acabou saindo, o Léo também foi da banda durante um bom tempo, o Léo veio de Goiânia para tentar... O Léo foi muito importante de que se passasse para a carreira profissional do João Pencro, porque nós éramos amadores, nós éramos filhos de classe média, estudando universidade, com projetos de vida que todos nós até completamos, temos outras profissões. O Léo não, o Léo tinha vindo ao Rio de Janeiro para fazer sucesso como artista, como cantor, compositor, etc. E ele é, como sempre foi, um grande lutador, ele é um cara que pega na enxada, no machado, e vai cavar o sucesso dele, foi o que ele fez. E a gente, ele entrando no clube, a gente começou a se profissionalizar. Mas enfim, houve um momento que saiu todo mundo e ficamos só nós três. E esse disco, a gente estava até comentando antes nos bastidores, esse disco é um turning point na carreira do João Pencro. Porque foi o primeiro trabalho que consolidou os três, eu, Sovagem, Big Abril e Bob Galo, que fizemos a carreira que as pessoas conhecem. A partir daqui é que a gente fez sucesso, de fato, em rádio, televisão e venda de disco. E por isso ele é tão importante. E como o Sal também falou, não sei se é ainda no ar ou fora, é um disco que foi extremamente bem produzido. A gente teve a sorte de ter o Marcelo Susequinde como produtor, que é um gênio na produção de rock, conhece tudo. O nosso primeiro Olimpê, os maiores sucessos, o João Pencro, em 2015, foi uma grande festa. A produção foi do Ronaldo Bastos, que é um maravilhoso poeta, uma pessoa, uma cabeça maravilhosa. Mas a gente ia, às vezes, para o estúdio e ficava batendo papo o dia inteiro, a noite inteira. Nós ficamos três meses no estúdio. Foi uma farra. E, por outro lado, os técnicos também ainda não conheciam a linguagem de rock no Brasil. Eles conheciam bossa nova, samba, enfim, outros tipos de música, mas não sabiam produzir, por exemplo, o som, a sonoridade de uma bateria de rock, de um baixo de rock, de uma guitarra de rock, de uma voz de rock. Isso a gente já encontrou nesse segundo disco. A gente encontrou isso tudo, já com os técnicos já mais preparados. Isso aqui foi em 85, o primeiro foi em 83. O rock já estava acontecendo no Brasil, o fenômeno do rock dos anos 80 já estava em plena força. E a gente ainda teve a sorte de pegar o Marcelo Susequendi como produtor. Então, de fato, foi um marco muito importante na nossa casa. E para coroar essa história toda, essa capa foi feita por um grande artista plástico, o Rick Souza, que ganhou prêmios, inclusive, lá fora, em Nova York, etc. Foi uma capa premiada. Esse disco realmente foi pé-quente. Foi uma produção pé-quente. Essa capa especificamente me remete muito àquela referência que o Feroli trouxe ali, que é Beat Boys. Mas, assim, total, muito bacana. O brief que nós demos para o Rick Souza foi exatamente esse que o Feroli falou. É uma mistura de anos 50, que você viu o Cadillac, Rabo de Peixe, é anos 50. Mas a Onda, o Sof, é anos 60. É exatamente essa mistura que a gente sempre teve forte na alma do João Peca está aqui, traduzida nessa capa do Rick. Total. A gente vai adentrar os bastidores do disco. Quero chamar a galera que está chegando junto aí, que está aparecendo, comentando aqui. Quero dar as boas-vindas, dar a boa noite para a galera, ao Fábio Alves, ao Daniel, ao Anderson. Dizendo que a gente está aqui hoje com a Avelar para falar do Ok My Gay, um dos álbuns mais icônicos dos miquinhos, lançado em 1985, né? Eu tinha, não sei por que na minha cabeça, que era em 86. Não, eu acho que o lançamento foi em 86. Nós gravamos em 85 e lançou em 86. 86, né? Eu tinha para mim que o lançamento era em 86 mesmo. Eu quero falar da trajetória da banda também, até chegar no ano de 86, ali no lançamento do álbum, dessas músicas inesquecíveis, das histórias curiosas. E uma contextualizada sobre como a banda estava, principalmente. Eu quero que o Avelar me conte. Porque isso que a gente fala da performance, do bom humor, uma turma de amigos, o primeiro título do primeiro álbum já traz essa ironia, esse humor que eu amo, né? Os maiores sucessos dos miquinhos, né? No primeiro álbum. Era uma pretensa coleção de sucessos. Pois é, no primeiro álbum da banda. Que para mim, Avelar, é uma pérola escondida do rock brasileiro, sabe? Eu acho que ele ficou meio obliterado. Obliterado, tá certo? Utilizar esse pérola? Tá ótimo, exato. É, é isso aí. Eu queria que ele fosse mais comentado, mais conhecido, assim. Porque ele tem canções maravilhosas, esse disco, sabe? E eu não vejo ele, assim, tão comentado como esse aqui, que realmente é um estouro, assim. Ele é incensado, ele é comentado, tem vários sucessos. Mas o primeiro tem um lugar muito especial e quentinho no meu coração. Eu adoro. É isso aí. João Pé, que é esses miquinhos amestrados. Ele é maravilhoso. Nós ainda éramos oito, tá vendo? É. O Léo tinha acabado de sair. Sim. Nós éramos oito. Esse, se você quiser falar um pouco desse disco, Ele é pouco, ele ficou talvez um pouco obliterado, como você falou, porque nós brigamos com a gravadora, né? Foi, foi. A história, né? Por conta do tema no Soguei, que eles roubaram do nosso disco e colocaram o disco do Ney Mato Grosso e venderam um disco de ouro antecipado do Ney Mato Grosso. Nós ficamos pra trás na história. É, e que o Ney achou uma sacanagem, né? O Ney não queria colocar no álbum, né? Exato. Foi a contra gosto. O Ney, inclusive, fez programa de televisão com a gente, muito sem graça. Nós fizemos trapalhões, fizemos algumas coisas. Ele, coitado, muito sem graça. Muito sem graça. Mas, enfim, aconteceu. Foi parte da nossa história. E ali nós perdemos o primeiro barco, né? Que a gente tinha embarcado. E aconteceu também uma tragédia, também. Que foi outra coisa que marcou também a gente. A morte do Cláudio. Que era nesse período, como a gente estava fazendo, falando, nós éramos nove, um pouco antes disso, com o Léo. E eu, Bob Galo e Abreu, nós não éramos figuras de proa. A gente não corria atrás de show, não corria atrás de fazer canção. A gente queria só estar no... Aliás, tem umas histórias até encaçando, depois eu conto. Mas, enfim, quem estava à frente do João Peca nesse período, quando o Léo saiu, era o Cláudio e o Leandro. E quando o Cláudio faleceu, abriu uma lacuna enorme que a gente não estava contando. Diferente já do terceiro, do segundo LP, do Ok Maguia, que a gente já estava construindo com as incertezas que o Leandro tinha na vida, a gente já estava construindo uma atitude de liderança entre nós três. Até mesmo pela lacuna que o Cláudio tinha deixado. Mas o Cláudio foi uma coisa muito súbita, inesperada e trágica, né? Então, isso também contribuiu para essa obter ação que você falou. Não foi um momento, digamos, de muita sorte que se foi revertida nesse segundo LP, que foi tudo de bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o Verdinho realmente é histórico, sim, eu também acho. Tem, inclusive, coisas que pouca gente conhece. Por exemplo, um no Santos imitando Chacrinha. Coisa que ele só faria num disco do João Penca. E de bom grado. E de iniciativa dele. Ninguém pediu para ele fazer. Ele que parava na barra, na bagunça, e partia para a bagunça junto com a gente lá. Além de tocar a guitarra, ele fazia sempre questão, assim, voluntariamente. A gente não precisava nem convidá-lo. Ele vinha, por conta própria, dar umas canjas para a gente, que é outro gênio do rock nacional. Maravilhoso. Ele toca, canta, produz. Ele é impressionante. O Lulu é demais, enfim. Lulu Santos, queremos você no Pitadas do Sal.